Você sabia que o seu Ford conta com o sistema Isofix para ajustar a cadeirinha infantil? O sistema Isofix foi projetado para evitar erros no momento de embarcar as crianças e conta com anéis ou barras fixados na estrutura do veículo que estão entre a parte de baixo do assento e o encosto. Retire os conectores da cadeira e instale os mesmos nas pastilhas Isofix correspondentes até escutar um clique de sua correta instalação. Você também tem que completar a instalação com cinto de segurança. E por último, se a cadeira conta com o terceiro conector, você também poderá completar o encaixe com o gancho localizado na janela traseira do veículo. Assim, viajar se torna muito mais seguro para você e para os seus filhos. Continue conhecendo tudo o que o seu Ford pode oferecer.